Jesus, oh, eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E o meu amado é o mais belo em mim Brilhamos e brilhamos E o meu amado é o mais milhares e milhares Pega as suas mãos ao céu Quem é esse? Quem sete dias criou o mundo Quem é esse? Quem outros três o revés? Jesus Anjos cantem o nome dele Jesus, oh, eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E o meu amado é o mais belo em mim Amém? Amém! Amém! Amém!